Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Super fácil e rápido. O caseado para fazer ele tem que ser contados. Com múltiplos de 7. Então, cada motivo utilizou os 7 espaços do caseado. Ele é um barradinho que nem é muito grande e nem muito pequeno. Eu vou deixar a quantidade de caseado fixado no primeiro comentário do vídeo, para qualquer tamanho de pano. E eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha na cor azul mesclada com o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E a agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, e eu deixo também a aula desse caseado fixado no primeiro comentário do vídeo. E aqui nesse pano eu fiz 7 espaços no início e 7 no final. O meu caseado é com 3 correntinhas de espaço, que as minhas correntinhas são pequenas. Quem está acostumado a fazer com duas correntinhas e dá certo, pode fazer com duas. Então, eu vou começar aqui na frente do pano a primeira carreira. Que esse barradinho, ele é carreira única. Então, começa a primeira carreira, e aí já faz a segunda e a terceira juntas. Então, amarrei a minha linha aqui no ponto baixo do canto do caseado, e vou subir aqui no cantinho. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais duas de espaço. Uma, duas, então, fiquei com um total de cinco correntinhas. Faço agora uma laçada, pulo esse primeiro espaço, e venho no ponto do caseado, e faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui um quadradinho aqui no início. Agora, vou preencher esses dois espaços com pontos altos. Então, faço dois pontos dentro do espaço, e um ponto no ponto. Dois pontos dentro do próximo espaço, e um ponto no ponto. Vou fazer agora um quadradinho aqui na frente. Então, duas correntinhas, pulo aqui o espaço, e no ponto, eu faço um ponto alto. Vou preencher esses dois espaços com pontos altos. Então, eu já preenchi aqui os dois espaços com pontos altos, e ficou assim aqui no início. Um quadradinho, dois espaços com pontos altos, completando sete pontos altos. Mais um quadradinho, dois espaços com pontos altos, completando sete pontos altos. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou subir três, mas quem precisar de mais, você vê que vai ficar encolhido o trabalho, pode fazer mais. E vou virar no avesso do pano. Então, virei aqui no avesso do pano com as três correntinhas. Agora, vou fazer duas laçadas da linha na agulha. Fiz duas laçadas, pulo esses pontos altos, e venho aqui no quadradinho. Aqui no quadradinho, eu vou fazer seis pontos altos duplos com separação de uma correntinha. Então, já fiz o primeiro, faço uma correntinha, faço o segundo, uma correntinha, o terceiro, uma correntinha, o quarto, uma correntinha, o quinto, uma correntinha, e o sexto e o último. Todos aqui dentro do espaço. Ficando assim, com seis pontos, com uma correntinha de espaço. Agora, já faço uma, duas, três correntinhas. Pulo todos esses pontos, e venho aqui no sétimo ponto, e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com esse espaço aqui no início, de três correntinhas, os seis pontos, e esse espaço desse lado. Agora, faço uma, duas, aliás, três correntinhas. Fiz três correntinhas, e venho aqui nessa terceira, contando de baixo para cima. E faço um ponto baixo, ficando assim aqui atrás. Viro. Virei na frente, agora vou trabalhar com pontos altos duplos. Então, eu já tenho dois aqui, que é como se fosse um ponto alto duplo. As correntinhas aqui do quadradinho, e as três que eu fiz atrás. Agora, faço duas laçadas, e venho dentro do espaço. Aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Um, dois... Três... E quatro. Com essas correntinhas do início, eu fiquei com um total de seis pontos. Sem fazer nem uma correntinha, faço duas laçadas, e venho aqui nesse espaço de uma correntinha. E vou fazer um ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui, por trás do ponto, eu vou fazer mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Ficando com quatro. Faço duas laçadas, venho aqui nesse próximo espaço de uma correntinha. Entre um ponto e o outro. Faço um ponto alto duplo, três correntinhas. E mais três pontos atrás do ponto. Duas laçadas, venho aqui no próximo espaço da frente, faço um ponto alto duplo. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e atrás aqui do ponto, eu faço três pontos altos. Duas laçadas, venho no próximo espaço. Faço um ponto alto duplo, três correntinhas, e mais três pontos. Duas laçadas, faço agora aqui o último ponto. Duas laçadas, venho no próximo espaço. Duas laçadas, venho no próximo espaço aqui do lado, desse lado. E aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos duplos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E vou fazer o sexto ponto aqui em cima desse último ponto aqui da base, dos sete pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto. Fiz uma laçada e venho aqui em cima do ponto e faço um ponto alto. Esse ponto alto, ele vai ser aqui o espaço do quadradinho. Então, fiz o ponto alto, eu já faço a laçada, pulo um espaço e venho no ponto. E faço um ponto alto. Então, ficou assim o primeiro motivo. Seis pontos desse lado, sendo que eu utilizei as correntinhas do início como se fosse dois. E fiz mais quatro aqui dentro. Aqui os pontos altos duplos com os quatro pontos altos. E aqui no final. Cinco pontos altos duplos e o sexto é um ponto alto, em cima aqui dos pontos. E fiz aqui um ponto alto formando o quadradinho. Vou fazer o segundo. Então, eu faço um quadradinho aqui no início. Duas correntinhas, pulo um espaço e faço um ponto alto. Então, é esse quadradinho aqui do início do primeiro motivo. Já fiz aqui o quadradinho, vou preencher os dois espaços com pontos altos e eu vou ficar com sete. Fazendo um no ponto, dois no espaço, dois no espaço e um no ponto. Fiz os sete, faço as duas correntinhas do espaço e faço um quadradinho. Então, eu já completei aqui a base do segundo motivo. Um quadradinho, um grupinho de sete pontos altos, um quadradinho e o último grupinho de sete pontos altos. Agora, subo uma, duas, três correntinhas e viro no avesso do pano. Virei aqui no avesso do pano, eu vou fazer duas laçadas da linha na agulha, vou pular esses pontos altos e venho aqui no quadradinho. Aqui no quadradinho, vou fazer os seis pontos altos duplos com uma correntinha de espaço. Então, eu já fiz aqui o sexto ponto alto duplo, ficou assim. Faço as três correntinhas de espaço desse lado e pulo esses pontos e venho aqui no último e faço um ponto baixo. Ficando assim até aqui. Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas e venho aqui nesse ponto, pulo aqui as correntinhas, venho nesse ponto alto e faço um ponto baixo. Viro na frente, vou utilizar essas correntinhas como se fosse dois pontos, as do quadradinho e as que eu fiz atrás e agora faço duas laçadas. Duas laçadas da linha na agulha, venho aqui nesse espacinho das três correntinhas. Aqui eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. E eu fiquei com seis pontos com as correntinhas do início. Agora, sem fazer correntinhas, faço duas laçadas e venho entre os dois pontos de cada ponto. E vou fazer um ponto alto duplo com os quatro pontos. Então, vou fazer aqui o primeiro. Um ponto alto duplo, subo as três correntinhas e faço quatro, três pontos aqui por trás do ponto. Então, agora eu vou repetir aqui nesses espaços da frente até chegar aqui no último. Então, eu cheguei no último espaço, fiz o ponto alto duplo e os quatro pontos. Sem fazer correntinhas, venho aqui nessas três correntinhas desse lado e vou fazer cinco pontos altos duplos. E vou fazer o sexto ponto, que é um ponto alto aqui nesse último ponto aqui da base. Em cima dele. Esse ponto alto vai ser aqui o espaço do quadradinho. E já faço uma laçada e venho aqui no ponto baixo aqui do cantinho. Pulo o último espaço no ponto baixo aqui do canto, eu vou fazer um ponto alto. Formando o quadradinho aqui do final do motivo. E já faço uma correntinha e corto a linha. A ponta da linha é só esconder aqui por trás dos pontos. E os dois motivos ficaram assim. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.